Vamos falar sobre complicações do endolaser, ou complicações de endolift, ou complicações do laser subdérmico. É tudo sinônimo. Essa tecnologia cresceu muito. Ela não é moderna. Isso já se faz desde o começo dos anos 2000, 2006, 2008. A cirurgia plástica já utiliza uma fibra ótica que entra dentro da sua pele, seja para melhorar gordura ou flacidez corporal ou facial, mas de repente isso explodiu e se proliferou de uma maneira muito intensa e desproporcional no Brasil. Grande parte da proliferação do termo endolaser e endolift se deu ao uso abusivo e extensivo de profissionais não médicos realizando de maneira não correta ou sem os devidos cuidados esse procedimento. As máquinas começaram a aparecer no Brasil e os vendedores de tecnologia empurraram máquinas, fibras e uma pessoa que faz um curso hoje de endolaser, até amanhã estava dando um curso, cobrando fábulas de dinheiro e se chamando de especialista. Horas, pois, na medicina para que você vire especialista em alguma coisa. Você precisa de anos de uso de uma determinada tecnologia para que você veja o resultado, adeque os resultados que você encontrou para melhorar a entrega de resposta, faça mais estudos, até que depois de muitos anos você se chame, nossa, temos especialistas em tal procedimento. Como hoje, por exemplo, a gente faz ultrassom microfocado, Ultera, Ultraformer, Liftera, há quase oito, dez anos no Brasil, a gente já tem muita gente que é especialista, que viveu cinco anos de uma tecnologia. Dado todas essas considerações, vamos para o que importa, que são as complicações do endolaser. E ela basicamente se resume em dois tipos de complicações, que são complicações por queimaduras e complicações por infecções. As infecções acontecem porque, acredite ou não, as pessoas que estão fazendo o procedimento, e normalmente não é um médico, o médico não faz isso, mas tem médico que pode estar fazendo, ela pega uma fibra ótica, que introduziu dentro do rosto de determinada pessoa, tira essa fibra, passa um álcoolzinho, ou um clorexidine, ou não sei o quê, e refaz esse mesmo procedimento, fazendo um furo no rosto ou no corpo do outro indivíduo, e introduzindo essa fibra, passando então infecções que podem ser, e você nem percebe que você pegou HIV, hepatite, outras doenças infecciosas, ou você não esteriliza corretamente esta fibra e utiliza de uma pessoa em outra. Eu lembro quando eu fui fazer um curso com uma pessoa muito conceituada, eu filmei no chão, uma pessoa não médica, desculpa, conceituada, no meio onde ela dá curso, as fibras jogadas no chão, passando um álcoolzinho, e utilizando, cortando com alicate, não estéreo, entre um paciente e outro. Então, obviamente, você está exposto a transmitir patógenos, bactérias, fungos, vírus, que estão no meio ambiente, ou que estão vindo de uma pessoa para outra, quando você faz esse tipo de procedimento. Então, as infecções leves, moderadas, ou severas, corporal, que a gente encontra, são geralmente por má técnica ou poucos cuidados com o procedimento. Agora, vamos lá, essa não é a mais comum das complicações. A complicação mais frequente do endolaser que a gente vê, infelizmente, é queimaduras. E essas queimaduras, então, podem ser uma liquefação, uma queimadura exagerada de uma camada grande de gordura, formando o que a gente chama de esteatonecrose, começar a cutucar e aquecer tanto que derrete, forma lá um processo inflamatório que depois infecta e vira uma lesão muito, muito grave. Ou você tem queimaduras na superfície, por erro também de técnica, por excesso de potência ou por descuido, na maioria das vezes. Claro, pode acontecer com todos os cuidados, tudo na medicina pode dar complicação, mesmo fazendo de uma maneira perfeita. Só que as complicações que a gente vê é por erro, normalmente, de técnicas, de pessoas que não estão muito bem treinadas, médicos ou não médicos, fazendo o procedimento. E essa queimadura é por acúmulo de calor. Quando você introduz essa fibra e começa a aquecer de uma maneira uniforme a pele, debaixo da pele, se você utiliza potências muito altas, ou se você não pulsa o laser, que as pessoas aqui resolveram usar uma técnica diferente da técnica que se usa há 12, 14 anos da Europa. Não, aqui nós vamos fazer diferente. Nós vamos usar da forma contínua, nós vamos fazer diferente do que os trabalhos mostram que deve ser feito. Porque é mais rápido, contrai mais, dá mais resposta. Mas, obviamente, junto com isso vem muito mais complicação, que são as queimaduras. Então, erro de técnica e queimaduras profundas ou superficiais, ou queimaduras de gorduras severas, é a nossa segunda complicação. Mas a gente também pode sobreaquecer e queimar os nervos sensitivos ou motores que nós temos, não no corpo, poderia no corpo também, mas a gente não tem visto muito isso, é menos, mas no rosto. A gente tem alguns nervos importantes de sensibilidade aqui, e é comum, isso não é um erro, isso é comum de você ter pós-endolaser uma alteração de sensibilidade na área tratada, igual quando você tem, por exemplo, uma cesárea, e muitas mulheres referem, ah, não sinto aqui, depois que cortou os nervinhos de superfície e fez a cirurgia numa cesárea. A mesma coisa, você, com esse calor intenso, queima a bainha de melanina, a capa de gordura que envolve os nervinhos delicados, sensitivos, ou motores, da região que está sendo tratada como papada, como eles chamam aqui, o jaw, o bulldogzinho, essas gordurinhas do rosto, ou mesmo para dar retração tessidual. E esse acúmulo de calor queima, desencapa o nervo. E quase sempre essas lesões, elas são reversíveis. Então tem uma forma de tratar que você ajuda a encapar de novo esses nervos e reduzir esse desconforto que você está sentindo de alteração de sensibilidade. Mas se você abusar do calor e queimar muito forte, isso pode ser irreversível. Assim como as alterações motoras de pequenas paralisias ou paresias, alteração de movimentação leve, moderada ou intensa, principalmente nos músculos depressores do canto da boca, e a pessoa pode ficar com a boca torta de um lado, como se fosse uma paralisia cerebral. Uma paralisia facial, desculpa. Então essas complicações nervosas é o nosso outro tipo de queimadura que a gente encontra. Por fim, pessoas sem conhecimentos anatômicos podem perfurar o globo ocular fazendo procedimentos nessa região. De uma maneira involuntária, com calor excessivo, nas áreas não adequadas, de uma maneira intempestiva, pode furar o olho. E a gente já recebeu relatos de complicações que são inacreditáveis. Também vimos relatos de tratar na região do rosto com endolaser, de uma maneira que não sabe o que está fazendo e vai cutucando lá dentro, e você rompe o ducto da glândula salivar, ou rompe o ducto da glândula parótida, por exemplo, e a pessoa começa a ter inchaços gigantescos, principalmente quando ela vai comer, porque não consegue drenar a saliva que é produzida. Isso causa complicações e é de um reparo microcirúrgico muito, muito difícil. Então essas são algumas das complicações que a gente tem visto no Brasil. Eu tive hoje a chance de conversar com um representante de um outro tipo de endolaser que está chegando no Brasil, que é de fabricação nacional. Uma outra marca tem um comprimento de onda diferente, 1.200 e pouquinho. Mas eles utilizam uma forma de fazer, que é a forma mais correta, com baixíssimas energias, de uma maneira pulsada. E independente do comprimento de onda dele ser melhor ou pior, isso cabe discussão, ele ensina uma forma de fazer endolaser, que é um método chamado Regenera, muito parecido com o que se faz na Europa, e uma das cinco formas que eu ensino num curso que nós temos de endolaser, que tem online, eu tenho presencial, você pode buscar lá o meu nome, o curso de endolaser, que dessas cinco técnicas, tem uma forma onde você utiliza uma maneira muito delicada e muito elegante de estimular colágeno e retrair gordura com diferentes comprimentos de onda de aparelhos, mas de uma forma que, em primeiro lugar, venha a segurança do paciente, em segundo lugar, o resultado. E não o resultado, acima de tudo, nem que eu queime o meu paciente. E essa forma médica é importante de você abordar sempre todos os procedimentos que você, como médico, ou nós, como pacientes, queremos que o nosso profissional tenha. Primeiro a minha segurança, depois o resultado, mas eu não posso fazer um procedimento e sai muito pior do que eu entrei. Lembrando que eu já aprendia na faculdade de medicina, na medicina e no amor, nunca diga nunca e nunca diga sempre, porque a gente sempre ou nunca se surpreende com coisas inesperadas que acontecem no dia a dia. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você curtiu, compartilhe, se inscreve no canal, escreve o seu comentário que a gente gosta de ler e muitas vezes, quando dá tempo, fazer uma bateria de respostas aí. Até logo, meu nome é Cláudio Vulcan, sou médico dermatologista, trabalho com dermato e procedimentos minimamente invasivos estéticos desde 2001. E eu me formei em 97 aqui em São Paulo, na Escola Polícia de Medicina. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus